Bom gente, falamos aqui da 158, trecho que liga aqui Bato Branco a Coronel Vivida, acompanhando aqui um acidente de grandes proporções agora, registrado aí pelas equipes da polícia rodoviária. Nós estamos acompanhando aqui, estou mostrando esse trecho aqui que é onde o veículo aqui, e dá para ver as marcas, onde o veículo acabou, segundo informações populares, que o condutor Munarito travou o veículo, deu uma pane, e ele acabou se perdendo aqui, e o veículo acabou atravessando a rodovia, neste momento as ambulâncias estão atendendo lá na parte da estrada que liga aí a comunidade de São Brás, aqui em Bato Branco. Vou tentar mostrar aqui aonde o veículo acabou decolando. Ele passou ao lado dessa placa, dá para ver aqui as marcas, aonde acabou pegando, e dessa parte ele acabou decolando vários metros, atingindo aqui as árvores lá na parte de baixo, está para verificar a distância aqui, o veículo lá embaixo. O pessoal do Corpo de Bombeiros lá fazendo também o rescaldo, evidentemente, ainda aí para evitar a questão de incêndio, etc. Estão sendo feitos o atendimento também às vítimas, que serão encaminhadas para a casa hospitalar, a policlínica, segundo informações aí, já que devido à questão da... devido à questão da... são fraturas, né, que tiveram aí ambos, tanto o condutor quanto a caroneira também. Pai e filha, né, que estavam no veículo. Então decolou aqui, não sei quantos metros aproximadamente, mas realmente foi um grande... um acidente de grandes proporções. Segundo comentários, né, de populares, o condutor teria dito que travou o veículo, deu uma pane no veículo e acabou decolando aqui, nesse barranco aqui, né, ele que vinha de Pato Branco, sentido a Coronel Vivido. Ó, aqui a gente fazendo esse registro, daqui a pouco vamos ouvir aí as equipes do Corpo de Bombeiros também, falando sobre esse acidente aqui na 158, nesta manhã de quarta-feira. Por sorte, né, por sorte, estão vivos, né, felizmente, pela gravidade do acidente, pela proporção, né, que tomou esse acidente, já que o carro acabou decolando aqui desse barranco aqui pra baixo. Tá bom, gente, daqui a pouco vamos tentar aí ouvir as equipes, né, do Corpo de Bombeiros fazendo o atendimento e a equipe do SAMU então encaminhando pra casa hospitalar as duas vítimas deste acidente aqui na 158, bem pertinho aqui do perímetro urbano, né, de Pato Branco aqui, próximo ao trevo da Capeg, como é conhecida, né, aqui nesse trecho entre Pato Branco e Coronel Vivido. Valeu, gente, um abraço, daqui a pouco a gente volta com outras informações pra você. Tchau, 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 tchau.